Jônatas, boa noite, boa noite Jônatas, você enxerga a Eletrobras como uma empresa de energia elétrica mais descontada? Não acha que esse desconto justifica o risco, ainda mais considerando que a operação não está tão ruim? Então, eu teria que avaliar a operação a fundo, tá? Eu tenho que efetivamente avaliar, desde que foi feito ali, já era para ter sido feita a avaliação, tá? Mas assim, quando você tem, a galera que conhece o canal há mais tempo, conhece ali a relação que eu tenho com, por exemplo, Oi, Americanas e tal, eu não vou avaliar um ativo para falar assim, ah, tá nublado e eu não tenho o que dizer, certo? Então, eu prefiro vir aqui e dizer aqui, ah, não tenho o que dizer, tá nublado, e eu acho que a Eletrobras ainda é um caso desse, certo? Você teve o... Por que que não foi avaliada antes? Você teve um governo que estava entrando e que claramente ia, tinha intenção, pelo menos, talvez não fosse tentar agressivamente, mas tinha intenção em revogar a privatização. E assim, no Brasil, é uma frase chata, mas é uma frase muito verdadeira, sabe? É uma frase repetitiva, mas é uma frase muito verdadeira. No Brasil, até o passado é incerto, certo? Então, a ideia de que eu vou avaliar um ativo que eu não consigo dizer se daqui a pouco vai se fazer valer o que judicialmente foi definido, e a gente viu várias coisas retroagindo na questão da decisão judicial anterior, se eu não consigo fazer isso, eu não vou conseguir avaliar aquela operação, certo? Independente de como tiver o operacional financeiro daquilo, eu vou acabar falando, não toco nisso daqui de jeito nenhum, por quê? Porque eu tenho um risco de... Eu tenho um risco ali de invalidarem esse processo, de darem para trás esse processo, ou do que está acontecendo agora, certo? A venda ali da âmbar, da parte de termoelétrica para âmbar e energia. Agora pode não dar nada, mas aquilo ali, eu sinto que aquilo ali está plantando uma sementinha da discórdia para o futuro, certo? Não acontece nada agora, aí daqui a pouco você descobre que aquilo ali tem a ver com... Porque veio junto de uma medida provisória, que faz com que aquilo ali seja basicamente financiado pelo aumento da conta de luz. Então, assim, claramente ali tem, sabe, com o Joesley e o Wesley Batista. Então, pô, pera aí, sabe? Então, assim, esse tipo de ativo, eu não tenho como dizer que é mais descontada, tá? Eu acho que, assim, com certeza do portfólio, a Serena é algo para se olhar ali, tá? Bem menos... É bem mais volátil na entrega de resultado, mas a dinâmica ali, quando você olha o analisado, é bem consistentemente crescendo e o preço está ridiculamente muito descontado, dado o crescimento agressivo da operação. A Eletrobras é outro tipo de animal, tá? Acho que muito mais comparável ali com o Engie, era, pelo menos, né? Agora... Bom, agora com a saída do Terminal, que é talvez mais comparável com o Engie e Neo Energia, que também tem um desconto agressivo e não tem todo esse embrólio, esse rolo, tá? Mas aquilo ali eu teria que dar uma olhada mais a fundo para ver a questão da qualidade operacional. Qual é a questão? A questão é que risco ou não risco? Eu topo correr risco quando eu consigo entender qual é o risco que eu estou correndo, certo? Eu topo correr risco quando eu consigo ter algum nível de medida do quanto eu posso ou não posso tomar na cabeça, porque daí eu consigo, de fato, avaliar qual é a minha tomada de decisão. Nesse caso aí, eu não vejo capacidade de medir o quanto eu posso ou não posso tomar na cabeça, porque você tem risco de você ter algum nível de retroação no que tange privatização, ou mando na operação, ou qualquer coisa do gênero. Você tem risco dessas operações que estão sendo feitas agora, como, por exemplo, a venda ali para a âmbar energia do grupo JIF, do Joésio e Wesley Batista. Daquilo ali, eventualmente, ter algum nível de embrólio com corrupção e bababá, isso aí vai afetar a operação da Eletrobras como um todo, não interessa se ela é a vendedora da operação, tá? E esse tipo de risco eu não consigo, simplesmente não consigo medir, certo? São riscos ali que tem caráter de jogo político, possível propina e por aí vai, que eu não consigo avaliar, me falta visibilidade para querer avaliar. Então, nesse tipo de coisa, eu prefiro não meter a mão, mas a gente tem que, eventualmente, avaliar a Eletrobras. Só que isso daí, eu só consigo avaliar algo na hora que eu vejo que eu consigo ter clareza, olhando os dados de para onde aquilo ali vai. Nesse caso aí, especificamente, pelo envolvimento ainda muito próximo do governo e essas últimas medidas, eu não vejo isso como, bom, tem gente do governo ali negociando a possibilidade de comprar a distribuidora da Amazonas e bababá, pela âmbar energia e bababá, e aí vinculado com medida provisória do governo alinhado ali, vindo quase junto. Então, assim, esse tipo de coisa, para mim, não pinta uma figura muito bonita, tá? Então, não tenho qualquer interesse nesse momento, mas eu tenho que avaliar. A parte da operação financeira, eu não avaliei, e essa parte aí talvez faça sentido com a parte da operação financeira, mas a parte vínculo com o governo ali, para mim, quebra completamente, tá? A parte da operação financeira, eu não avaliei, e essa parte da operação financeira,